Galera, eu vim apresentar a vocês aqui a plataforma P7, que é a plataforma que eu estou jogando ultimamente, hein? E pra avisar vocês aqui, ó, já tem 790 amigos que eu convidei e 290 amigos meus já fizeram seu primeiro depósito, hein? E toda essa galera aqui de 990 já atingiram esse valor de 235 mil em apostas. Agora, se eles perderam ou sacaram, eu não sei, né? Mas eles conseguiram atingir esse valor. Então, se eles conseguiram, você também consegue. Se quer conhecer, clica no link que está na descrição, não na descrição, nos comentários fixados e vai pro nosso Instagram. E lá no Instagram tem um link no perfil ou então nos stories. Você clica e faz o seu cadastro e você vai ganhar bônus de 100% na primeira recarga. Então, não perca tempo, vai lá. Até hoje não tive nenhuma reclamação, hein? E só hoje, ó, 5 pessoas já depositaram e 5 se inscreveram, hein? Total, aqui como vocês podem ver. E pode ver, galera, ela é pagadora. Eu mesmo só depositei mil reais. E até hoje não depositei mais. Só vou ganhando, mantendo, ganhando e mantendo. Se jogar na consciência, você ganha. E lembrando, o triguinho da Espirito é o mais que paga. Então, já clica no link e vem conhecer. Salve, salve, galera! Eu sou o Douglas. E eu sou a Aline. E estamos de volta com mais um vídeo. Pergunta aí. Comentando nos comentários. Gostaram do nosso Max Win, hein? Que a gente fez ontem? Ou não. Quem não viu o Max Win, clica no último vídeo que a gente fez e vai lá ver. Ou em algum lugar aí na tela. Acho que não vai ter não, que eu tô com preguiça mesmo. E hoje vamos jogar aqui um jogo novo, hein? O Bombs. Bombs. Vou ativar aqui a função e vou dar três giros pra ver. Bora. Ei, tu tá vendo tanto, 45. Só três giros. Pagou dois reais já. Dois reais. Já. 20x. 20x, 20x. 40x. Tá falando nisso. Torou aqui. 25x. Porra. 20x. 20x60. Um giro, galera. Um giro. Não, vou ter que dar os outros giros. Então, vou falar que ela é três. Dois. Cara, ele tá pagando. Ih, se estourar um sem aqui, é, né? Ih, rapaz. Ele tá... Vai estourar, vai estourar. Calma, cara. Não é isso não. 10x. 10x. 40x. Pera aí, cara, que eu vou entrar aqui o volume. Pronto, voltando aqui. Fui a gente ao volume que tava aqui estourado. Não sei se estragou o vídeo. Se estragou, eu vou pular essa parte. Se não estragou, vamos continuar. Último giro que eu prometi. Ih. Pagou. Estourou, hein? Estourou os centavos, hein? Pra pagar, tem que ser um milhão aí nesse pompis. Um milhão. 10x. 5x. Não deu nem 50. Ih, não deu nem 50, hein? Agora, galera, vou comprar um bônus pra ir embora. Bônus 120. Para vermos. Para vermos. Será se vai pagar? Será se vai devolver? Galera. Ou será se vai roubar? Será? Nós estamos numa maré de sorte grande. Já sacamos bastante dinheiro. E sempre que estamos ganhando aqui, hein? Não sei o que tá acontecendo com essa plataforma. Mas tá boa, hein? Quem quiser conhecer, clica no link que está no comentário. 30 reais. 30 reais. Opa, 30 é quanto? Que vai lá pro Instagram. Você põe o cadastro e bônus de 100% no primeiro depósito. Vai, estoura aí. Mas ela tem 25x. Pode confiar no pai. Opa, opa. Morango. Não. Se estourar um... 10x. Se estourar um grande aqui. Se estourar um grande. Um 10x. Um 10x. Tem que ser mais 10x, né? Mas deu bom... 57. 57. Estamos voltando. O bônus foi de 100 e pouco, foi? 120. Aqui, ó. Estamos com o prêmio de 57. Falta pouco. Do chance. Ih, parece que vai roubar, hein? Ih, rapaz. Opa, tudo que conto? Se estourar uma boa aqui. Tem que ser um 10x. Um 10x. Pensa um 50. 50, 30, tá bom. 50x. 50 é bom. 20x. Vai daí, vai daí, vai daí. Tá bom. 115, 120. 120. Então, nós já recuperemos, já lucremos. Clica, clica. No lucro, cara. No lucro. Bora ver... 207. Olha aqui o saldo. 207. No lucro, 80. Ótimo. Então, bora ver outro jogo. Galera, vamos testar aqui um jogo do Gladiador, hein? Nunca joguei na minha vida. Vou ativar essa função. Vou dar 3x pra ver como é que ela tá. 1. 1. Versus. O que que deu isso? Opa. Oxe, isso aqui é tipo o Wild Wild West, né? Aquele outro lá. É bem parecido. E tem que pegar o x. É. Uma caveira choca. Uma Wild West não paga. Vamos ver se isso aqui paga, né? 2. Opa, ainda tá rolando um bônus. Tá, calma. Olha, 3 reais. O prêmio foi de 4 reais até agora. Eu acho. E bicho não pode pagar, não. Isso bicho tá pagador. Será que isso é dinheiro? Será que vai juntar? Vai, pô. Ou aqui... Eu acho que já pagou uns 30 contos. Tu acha que foi 30 contos? Uns 50 reais. Você se travou ou... Não acredito que tem travado, não. Tem travado, ó. Nossa, um burro. Meu Deus. O burro é tu. Boa, cara. Pobre do iludido. Bora, última. Pobre sonhador. Opa, pegou dois vezes aqui. Agora vai pagar. Se tu é aqui. 15 Wild. Não pegou o Wild. 15 Wild. 15 Wild. Pegou o 10x. 10x Wild. Galera, tem grande chance de pagar aqui. 13 contos já veio. 22. 3 reais. Boa. 49. É 39. É o redondeiro que eu gosto de redondar tudo. Agora, galera, vamos comprar um bônus para ver. Para nós produzirmos. Vamos sem perder tempo. Vamos conhecer o jogo. 200. Estou comprando 240. De 200, porque nós estamos com dinheiro. Eu estou tranquilo. Estou de boa. E se pagar, vai ser muito. Bora ver. Clique aqui. E espere que o microfone tenha tudo certo. Ah, isso é o qual. Tem que desbloquear os. Abrir a porta. Isso aqui vai ser difícil, hein. Já saiu um gladiador. Ih, morreu já. A caveira. Caralho, fechou novo. Gladiador. Gladiador. Tem que viver. 2VS. V2VS. Será que vai abrir os de hoje? Agora vem um. Opa, deixa eu ver uma facada grande. Ué, é doido. Ih, rapaz. Ganhou agora. Hum. Não sei. Eu sei que o prêmio total continua em zero. Pô, tem que vir um aqui agora. Tem que vir um aqui. Já tem uma chance. Tem que vir aqui. Eu acho que vai abrir não. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui, eu acho. Quer ver? Ó, mas tem ali três partidas grátis. É mesmo que vai renovando. E aqui aumenta, ó. Já tá com 28x, ó. Mas tem que abrir aqui. Se não abrir aqui... Vem dois, ó. Um aqui e o outro lá na ponta. Boa. Tem que ficar vendo. Já entendi. Ah, já entendi. Aí vai ficar aqui, ó. Os 20x vai subindo pra cima. Mas não vai funcionar se essa corrente aqui você quer quebrar, ó. Aí pra quebrar tem que vir um versus aqui, ó. Porque ele tá fechando aqui, ó. E acabou. Robô. Se juntou tudo, deu quanto? Meu Deus. Não acredito. Pombada. Pombada grande. Bora ver outro. Outro jogo. Galera. Mais um jogo. Que eu não conheço. E bora ver. O safari é tão safado que ele já botou um bônus de 1.400. Se compra ali, já é. Bônus mínimo é esse. Pegaminho é o nome dele. E bora ver. Será? Coisa. Ó, tem carne. Tem carne, tem osso, tem fome e tem... Caveira morta. Pronto. Aqui tem tudo que não presta. Tem carne, mas as caveiras morreram. Sete chances. Será que tem que vir o quê? Será que tem que colar? Vim livro? Multiplicador lá em cima. Será que se presta? Eu acho que tem que vir... Ó, tem que colar, né? É. Cinco coisinhas. É. Pelo que eu tô... Opa. Aí libera as caveiras. Libera a caveira de 2x, ó. Aí vai liberar a caveira de 10x ao dia, eu acho. Quer ver? Está com o cara que vai ser igual àquele outro jogo, pra no final juntar o x tudo em pia sem fim. Será que é bom? Se pegar, vai descer 1, fica vendo. Se descer ele, vai descer caveira, quer ver? Vai descer osso. É. Desce caveira cabeçuda. Ih, vai descer osso. Vai, cabeçuda. Ó, que desceu bomba. Oxi. Ih, jogo boçanhinha. Ó, a caveira ficou lá. Será que vai cair? Nossa, cai 1. Vou ver. Ô, caiu 25, ó. Vai, cai. Ah, então vai, jura que eu já tinha de gordura. Ah, não, ó. Ó, juntou os ossinhos aí, pagou esse, tá? Eu acho. Eu não sei se eu estou entendendo, não, mãe. Desceu isso aqui, ó. Essa caveira... Ô, essa caveira foi embora. Ih, rapaz, foi embora. Você enche bem fácil ali e indo embora. Ei, sabe quanto nós ganhou? 14, 15 reais. Temos um bônus de cento e poucos. Não é isso. Vou dar 3 chances só, galera. Tem que colar de 5. Tem que colar de 5. Não de cota. Tem que descer uma caveira com muito X e jogar ela pra dentro do quadro, eu acho. É, mas... Né? 2 chances, galera, hein? Um grande, hein? 20 conto. Recuperado. Esses jogos novos aí, eu não sei se tá me agradando, não. Não vou lá dizer. Vamos ter que recuperar lá no... Tuga Rush. Tó. Ai, minha. 1, hein? 1. Bora conhecer outro jogo. Galera, voltamos aqui no jogo que a gente nunca mais vê, hein? Bora ver se hoje ele quer negócio. Pra recuperar. Pra recuperar. No máximo, nós compramos dois bônus aqui. No máximo. É. Pra ver. Opa, o raro 6. O raro 6. O raro 6 já pagou 20 conto. Já pagou 20 reais. 20 conto, galera. Tem que ter calma. Quando vê o raro, vocês têm uma grande possibilidade de te dar um fumo com raiva. 50x jogou na tela, mas não colou nada. Bora colar alguma coisa. Tafinha colou. 1. Falta 2 taças. Não colou. Azul, azul. Pegou azul. Dá pra ver em verde ou amarelo? Amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Roubou, ladrão. Multiplicador. Ele mandou 50x. De novo. Ele só manda 50x e 100x. Mas eu queria... E 75x. Que foi esse caso agora? Colou, colou, colou. Pegou, pegou, pegou. Verde, verde, verde. Tacinha. Tacinha, 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 tacinha. Roubou o seu ladrão. Mas deu uma devolvida. Mas tinha centavo. Tivesse formado ali 2 real. Era muito difícil. Difícil demais. Roxo. Vai, martelo. Martelão. Anel. Agora martelo. Se martelar agora... Manda 100, manda 50. Manda 100, manda 50. Roubou. Bora, vagabundo. Amarelo, 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 amarelo. Azul, 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 azul. Cuida, vagabundo. Martelo. Papangu. Roubou. Martelou e um milhão na conta. Ele não martela não, estampo. É matela. Tacar com a mão porra dele. Tá, é. Tacar com a mão porra dele. Bora. 38 centavos aqui. Se martelou, 100x. 100x. Dá 38 reais. Isso. Não formou um real, seu bandido. 17 reais de lucro. Opa, tá. Agora se mandar. Agora ele manda. Agora ele manda. Já estamos no lucro. 18 real. Eu não vim aqui pagar 18 real. Opa, retrigue. Eita, agora nós forra, viu? Será? Forra. Só corra se ele mandar. 11 chance. Tacar com a mulher cheguei lá e roubar 11 chance. Vai, amarelo. Eu conheço ele. Boa. Vermelho, vermelho. Taça. Tinha tudo ali. Tinha um mundo. Hum. Roubou. Caralho, pegou taça. Taça, taça, taça. Azul. Cortou um azul. Azul. Agora amarelo. Amarelo. Anel, 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 anel. Seu ladrão. Azul. Não. Vermelho, rosa, 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 rosa. Martela. Fiquei, rapaz. Porta duas tacinhas. Ih, ele quis dar o retrigo de novo. Se eu queria era multiplicador. Boa. Mãe, manda agora um x. Um raio. Um raio. Mas o 40 e o 80 não, otário. Mas tá bom, galera. Calma, calma. 30 e 9. Vamos pagar agora, agora, agora. Pagou. Anel. Robô pagou anel. Pagou amarelo. Robô. É. 39 de lucro. Vamos pra outro jogar melhor, né? Bora mais um. Bora mais uma. Já quer mais uma, galera. Que é pra... Que é pra mostrar o que é que manda. É aqui... É pra ficar rico. É. Pra ficar rico. Ó, viu até o raro 5. É o raro 5, eu não vou ver se vai ser melhor. Porque o raro 6 não tá com nada. É 15 chances. 15 chances. Eu nunca vi não pagar. Agora vamos lá. Tacinha. Acarelo. Acarelo. Bora. Ah, rosa. E dá pra vir anel. Anel, 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 anel. É só querer. É só querer. Anel, 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 anel. Rosto, a mina dá pra vir. Martela. Martela, martela agora. Vai. Martela. Vai, papão. Vai martelar agora que não tem nada. Quer ver? Tem agora. Seu papão. Colocou dentro aqui e acabou. Opa. 76x. Boa. Anel, anel, anel. Amarelo. Azul, verde, 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 verde. Amarelo. Cabeça, cabeça. Capacete. Capacete. Boa, capacete. Agora é dinheiro, agora é dinheiro. Boa. Anel. Azul, azul. Azul. Azul, amarelo, amarelo. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Retrigue. Anel, anel. Anel, anel, anel. É maxi win. Retrigue. Retrigue. Eu vou deixar a tupa não de sair daqui. Vixe, Maria. É maxi win, galera. Cinco. Raro, cinco. Raro, cinco. Vixe. Eu falei pra tu, galera. Eu arrumo a chance que nós tinha ainda. Caralho, seis, seis, contras, galera. Nós tem quantas chances? Mais cinco. Poxa, eu pego mais raro, cinco. Pegou cinco. Mas tá bom. Ainda se põe aqui, vixando. Cinco e seis. Não pegou nada. Amarelo. Amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo, verde, 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 amarelo. Verde, 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 verde. Capacete. Azul. Tinha tudo. Mas pagou muito, não fiz. Calma, calma. Calma. Anel. Capinha. Ah, verde, verde, verde. Cara, agora eu duvido ele mandar outro multiplicador. Eu acho que pega vermelho. Boa, taça. Anel. Boa. Bora, bora, bora. Verde. Cara, ele não manda mais multiplicador. Ele esqueceu. Martelo agora. Azul. Martelo. Martelou o 76x. Pegou tudo. Pegou o mundo. Boa, boa, boa. Anel. Anel, anel, anel. Anel, anel, anel. Anel, anel. Anel, anel. E verde, azul e amarelo. Boa, boa. Deu quanto isso aqui? Boa, mais 150, galera. Quanto é que deu isso tudo? Tamo com nada mais, nada menos que 800. Caralho, galera, é nosso melhor mês. Nosso melhor mês, galera. Tem que ter conhecido com a outra forma. Link nos comentários, hein, galera. Verde. Azul, anel, anel, anel. Mas vai pra não se enxergar. Azul, azul, azul. 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 Vermelho. Não tinha dado pra pegar vermelho. Azul, otário. Meu Deus. Manda logo. Manda assim. Um dos 50. Vai, vai. Caralho, paga mais uma boa. Paga mais uma boa. Boa, boa. 50, pra te dar 9 real. 45? 45? Porque eu confundi. Ai, pega o anel, 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 anel. Ô, moço, quantos você tava ali? Um e dois. Me mandar agora? Vai. X, 50X, dona. Dá quanto? 50 real? É. 50 real? 74. Tu não entendi quantas, não. Não vai entrar mais nada. Tu não sabe o que você é a verdade. Galera, quase mil coisas. Vai, vai, interno. Mil, interno. Mil, interno. Mil, bora. Mil real. Pra nós dormir. Vai, vai. Azul. Rosso. Verde. Retrigue de novo, será possível? Não, ele não é doido. Uma taça. Última chance, galera. Agora. Interou mil? Não interou, mas tá bom. 900 de lucro, galera. 900. Melhor jogo. Eu sabia que eu iria vir pra cá 10 de ontem. Tu é doido? Galera, eu vou aproveitar que esse tá sendo o meu melhor mês de lucro. Tô ganhando bastante nessa plataforma. E agora eu vou colocar o Thor até nós conseguir a rodada máxima, hein? De 60, galera. Manda assim. Nós só paramos com a rodada máxima, hein? Somente. Vamos ver. Com a rodada máxima. Bora lá, Rico. Rodada máxima. Falei. Tu não falou isso. Falei. Só nós só paramos com a rodada máxima aqui. Quero 22. 14 chance. Bora pra 18. 18. Só paramos com a rodada máxima. Opa. E tá com o cara que é vindo primeiro, hein, galera? 22. Será? Voltou, 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 voltou. E se você tiver colocado um punhado de dinheiro, coloquei 60 reais. Mas bora lá, hein? Se mandar o martelo, você vê daqui é que tem muito multiplicador e ele mandar o martelo. Se você mandar o martelo, tem grande chance de pagamento. Bora. É porque foi pouco dinheiro. Foi. Não, só deve colocar mais dinheiro, acho que não tem. Bora. É realmente. Bora rezar pra fazer aqui um bom multiplicador. Tem que vir J e algum canto não veio. Não, B, J. Tem que vir Q, 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 Q. Tem que vir um A aqui, aqui, ó. A e J. Faltou um A só aqui agora. Mas tem 4X. Tem raparigas. Não pegou. Não pegou. Ih, rapaz, não tá muito quanto pagar, não, isso. O 9 não pegou. Meu Deus. E a arma de raparigas? Meu Deus. Se pegar raparigas, tem que estar bom, isso. Oxe, 1,60, seu ladrão. O quê? Quem pegou o quê? Opa. Ele jogou moeda. Jogou troco. Opa. Tem que vir em A aqui. Um A aqui, ó. Não. Não veio. 11 chance, galera. E multiplicador de 7 agora. 7X com 20 reais. Aí tem que vir, tem que vir. Tem que vir o martelão aqui, ó. Pegando, ó. Pegando tudo aqui. Manda assim, manda assim. Pô, pegou o A. Pegou, tem que vir o quê? Tem 10 chance. Tem que colar coisa aqui, ó. Na estrelinha. E ver a metade do martelo, ó. Não pegou. Martelo. Será que vai pegar o martelo, hein? Ih, ó, arruma de rapariga. Boa. 11X. Pegou o martelo, será? Pegou, 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 pegou o ganho. Pegou, pegou. Olha, olha. Olha. Não. 290, galera. O bolo de 60, o bolo de 60. Ele só pegou o martelo uma vez, que era pra ele pegar outra vez. Deu 200 de lucro. 206 de lucro. Caralho, 206 de lucro. Sei lá, não tô entendendo mais nada. Galera, falta 7 chances. Dá pra vir outro martelo. Se vir outro martelo, hein. É o raro, porque nunca vem. Mas nós tá com a rodada máxima. É. E não muda nada. Mas eu não quero saber. Bora lá. Pegou o ar, não fez. Se mandar mais um martelinho, se vir um jota aqui. Bora, pô, pô, o martelinho não era melhor até agora. Ele já pagou o que ele tinha de pagar. Eu acho que não, eu acho que não paga mais do que isso, não. É, realmente, num bônus de 60. 9, órgão de 9. É bônus, é de 60. Ela entrou, entrou 316, bicho. Do nada. 20 e quanto? Ah, não, eu já tinha 290. É, opa, rapariga. Ó, arrumou, 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 arrumou. Quanto é que dá, rapariga baratinha, pô? Só deu de real da rapariga. Oxi, roubou, foi. Rapariga barata, sei que o rapaz ali ganhou da cara aqui. Mas tá bom, galera. 330. Deu 201 punhado de lucro. Galera, nós vamos jogar agora na Antena Gold. Olha a Antena. É a Antena Normal. Ali, ó. Antena Wisdom. Galera, ultima vez que nós jogamos, comprei um bônus de 400 e ela pagou 1.800. Não tô confiante que ela vai pagar. Sim, também não tem esse dinheiro. Mas eu vou comprar. Um bônus de 140. 140. Boa. O raro 5. Nós já começamos com 24 no bolso. Raro 5, galera. Realmente 20 e quanto. 21 mil. Ô, 20 mil. É, não, tá resolvido. Opa, já mandou o raio. Ou o Nelson dela é mandar raio. Já mandou o primeiro raio, já é alguma coisa. Opa. Tem que colar. E tem que colar agora também. Verde, colou verde e pergaminho. Pergaminho, falta só dois. Azul colou. Pergaminho agora, pegaminho. Manda raio. Nisso, garota. Não pegou mais nada. Pegaminho dá pra ter vindo. Mas tá bom. Começou agora? Se ela mandar retrigue, vai ser um milhão. Vermelho, cabeça. Boa. Pegaminho. Manda raio, manda raio. Pegaminho, boa. Dá pra vir. Azul. Eu não mando direto não, mas esse raio aqui já dá pra forrar. Olha, demais tem de pouco. Bora, tem cinco chances, galera. É só colar mais coisas. Azul. Essa aqui, quase azul. Deu certo. Azul do outro. Mais três reais. Tão com sessenta conta, hein? Manda raio, manda raio. Cliquei sem querer. Tive a sinergia toda. Rosa. Azul. 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 Azul, meio e roxo. Faltou um, só azul, ó. Opa, mais dezoito. Tão quase recuperando bônus. Cliquei de novo sem querer. Mas deu certo. Cagou bom agora. Opa, rosa. Azul, claro. Azul, roxo. Opa, mais vinte. Com bônus de quanto? Com bônus de cento e vinte. Boa. Vê raio. Vê dois. Vê pegaminho. Moeda, 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 moeda. Boa. Aqui ganhamos. Coruja, coruja. Aqui forramos. Coruja. Aqui é o milhão. Corujinha rosa, corujinha rosa. Azul, vermelho, vermelho. Pegou vermelho? Boa, segurão. Mas forramos muito. Cento e sessenta, galera. Cento e sessenta. Bônus foi. De duzentos e vinte. Já estamos com um punhado de lucro. Cento e vinte. Foi? Foi. Azul claro. Azul claro. Verde. Pega mil. Vermelho. Verde. Pega mil. Boa. E ainda tem um multiplicador muito alto. Tem uma chance, galera. Mais cinquenta quanto no bolso, galera. Se pegar mais uma. É muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Pegou? Ela deixa um retrib. Capacete? Não vem capacete, mas tá bom. Galera, trezentos na antena. Lucro muito grande. Bora ver o outro jogo. Galera, eu vi que o Zé versus o Hades está dando um bastante max swing. Que eu vejo lá. Bora ver se ele vai prometer o nosso max swing. Se ele vai prometer o nosso max swing, ele vai fazer um outro vídeo de max swing. Todo vídeo max swing. Será? É, nunca não. Pra quem não conhece, a gente vai o max swing. Vai treinar aquele negócio. E faz treino na moça. Se vir um na primeira ou na segunda, é o ideal. Já vem na segunda. Pronto. Aqui é max swing, galera. É max swing. Esse max swing que eu vejo. Tem hoje um chance. Já vem aqui. Vai pagar cento e pouco. Não, pagou 20. Bônus de 90, galera. Lembrando a todos. Boa. Tu faltou na aula de matemática. Pô, já veio quase a metade. Foi 90. Não foi? Pia, veio um ali. Opa. Colou, encheu, subiu. Colou trinta e pouco. Vai pagar o bônus já, hein, galera. Tem cinco chances ainda. Se vir mais um daquilo lá, é max swing. Oitenta e pouco. Agora é pra pagar o bônus. Pagou o bônus, ó. Vem um ali. Um wild. Um wild. Galera, a partir de agora, é lucro. Mas ele não subiu o bônus não. Três chances de lucro. O bônus só é na bolinha. Ah, é? Boa. Quanto de lucro? Dez reais de lucro? Trinta reais de lucro, galera. Dezacete. Oito. Não, pague mais. Última rodada pra pegar o lucro. Tá bom, Alô. Com lucro bom. Pode. Senta e um reais de lucro. Tá ótimo. Pra pergunta. Ou mais um aqui. Bora, mais um. Vamos mais um nesse azul. Pra ver. Galera, um no azul pra ver. E eu vou colocar dinheiro. Eu vou colocar dinheiro. Cento e cinquenta no azul. A porquê é azul, cento e cinquenta. Se não pagar, vou cento e cinquenta no outro. É. É assim. Que é pra pagar. Aqui eu tô sentindo que ele vai pagar. Max swing. Vem logo no cara. Que nem o outro. O outro já veio. Agora tem que vir pra cá. Pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. 4x. Vem um pra cá. Agora vem a bola em azul. Bola em azul. Quanto mais rápido você puder vir, melhor. Eu pensei que era quando vinha essa figura, cara. De velho. É, não. É bolinha. Nesse caso é bola em azul. No outro caso é bolinha vermelha. Boa. Tem cinco chances. Tem que vir mais outra bolinha. Se não vim. Não vai pagar, não. Opa, 12 real. Se não vim, roubou. Se não vim. Roubou. Opa, o Wilde aqui, ó. Pegou o carro. Galera, pô. Não vai vir, pô. Carralo. 12 reais do carralo. Não é foda. Não. Não vai vir bolinha, galera. Não vai vir bolinha. Bora mais um no outro, tá? Pra ver se vir em bolinha. 150. Vai vir em bolinha. Se vir em bolinha, aí. Estamos feitos. Manda 100, manda 50. Manda 100, manda 100. Claro, 10 rodadas graves. Opa, já fez a segunda. Agora tem que vir logo. O Rio tá mandando pouco multiplicador. Mas bora lá. Mandei outro logo. Tem que começar. Pagar o lobo. Tá com tapeação. Opa, já veio aqui. Vem ali. Tem quatro chances. Ah, esse vinho quatro. É. Dá pra recuperar, eu acho. Boa, 40 conto. Tem que vir aqui, né? Não, na beirinha. Tem que vir aqui. Mas aqui também dá certo. Tem que vir aqui e também dá certo agora. Falta duas chances. Tem que vir na última aqui, ó. Onde estão lá? O Wilde aqui, pago ou boa. Pagou, galera. Foi 120. Falta só 20. Isso aí. Eu acho que pagando bônus. E acabou. E roubou pouco. Roubou pouco. É, pra acabar aqui, galera. Pra acabar, eu acho até que pra acabar o vídeo. Chave de ouro. 240. Pra acabar. Pra finalizar com 2 mil. Finalizar com 2 mil. Se der ruim, né? Se der bom, eu quero finalizar com 3 mil. Bora lá. E eu quero maxuinho. Maxuinho. Eu também. Eu tenho aqui de primeira. Tem que vir aqui. 3x. Ou aqui, ó. O pagou lobo. Lobão Guará. 14 contra o lobo. Lobinho. Tem que vir aqui. A gente tá barateira aqui. Passa. Tem que vir aqui, ó. Ó aqui, ó. Bora, rapaz. Vem logo. Letras. Pior que nem a gente tem que vir aqui. Não veio nada. Caralho. Você vai estragar no vídeo. O vídeo tão bom que tá. Vai estragar com tu. Papamu. 3 chances. Tu vai ir primeiro inteira, né? O Jovem aqui. Ih, rapaz. É. Última chance. E é isso. Deve aqui. Vou pegar a tacinha. Pegou a tacinha completa aqui, ó. Pegou o 2x e não pegou nem o 6. Esse ladrão, saca. Um vagabundo. Mas tá bom. 70 contra. Como eu já previa. Então é isso. Deixa eu ver aqui se a tabanda acabar o vídeo. Ih, rapaz. Já passou por aí o tempo. Mas não esperei o tempo ali. Foi. Tchau, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostou, me dê bem. E se gostou, deixa o like, compartilhe. E até a próxima.